Olá pessoal, bem-vindos ao blog Betante Santana, hoje com um passo a passo de caixinhas para você poder presentear aí no Natal. São caixinhas bem simples, a gente vai precisar pouquíssimos materiais, tá? A folhinha você usa qual você tiver, eu vou usar hoje uma na gramatura de 240, então a gente vai precisar das folhinhas, essa régua aqui pra, vai ser a minha largura da caixinha, aqui pra cortar, pra grifar, grifar não, gente, marcar, fazer demarcação, e estilete e cola. Vou deixar a tela viradinha assim pra ela descer mais rápida aqui, que ela tá bem durinha. Então, vamos lá. Essas folhinhas aqui, acho que elas medem 15 por 15, se não me falha a memória. É um pouquinho menos de 15 por 15, acho que eu cortei. É um pouquinho menos, mas pode ser 15 por 15, tem que ser uma folha quadrada, tá? Não importa o tamanho que você queira, aí vai depender do tamanho da caixinha, que no caso aqui vai ficar uma caixinha mais ou menos de 8 centímetros por 8 centímetros, tá? Então, feito isso, vamos fazer primeiro a parte de baixo, a parte de baixo é a parte que tem que ser menorzinha. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver, eu vou pegar essa daqui pra ser a parte de baixo, vou deixar esse daqui pra dentro. Então, a gente vai tirar, gente, daqui na faixa de 2 milímetros, algo bem fininho, tanto da parte superior como da lateral, tá? Duas faixinhas bem fininhas mesmo. Quase nada, porque a tampa, ela tem que ser maiorzinha pra poder entrar dentro da parte de baixo, então, ó, tirei isso daqui, ó, gente, não chega nem, deixa eu ver aqui um, ó. Ó, 2 milímetros, tá? Aqui, tirei daqui, né, agora vamos tirar aqui da lateral também na faixa de 2 milímetros. Eu tô indo no olhômetro, tá? Quem quiser marcar com o lápis, marcar a régua, no caso, pode, tá? Eu não vou marcar pra não, depois ter que ficar apagando, tá bom? Mas da parte da caixinha de baixo é isso daqui. E eu vou usar essa régua pra fazer a largura da minha caixinha. Então, eu vou colocar ela bem aqui, ó, no finalzinho da folhinha. Vou pegar o boleador. E vou marcar os quatro cantos. Quem não tiver boleador, gente, pode usar tampinha de caneta. Ai, subir um pouquinho aqui, gente, titi, 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 né? Que coisa, deixa eu ver aqui. Segurar bem a... A régua... Pra não subir, não dançar, né? Porque régua de plástico é complicada. Opa! Vai eu de novo, né? Prontinho, aqui temos a parte de baixo, ó. Aí, a gente já vem aqui... Ó, percebam que ficou esse quadradinho aqui. Eu posso vir agora aqui com a tesoura, esqueci da tesoura. Então, vamos lá. Cortar aqui e deixar ele, esse quadradinho, todinho aqui, no caso. Deixa eu ver aqui. Vamos cortando aos... Aqui. Tá, eu posso deixar ele, esse quadradinho todo. É onde a gente vai colar pra formar a caixinha, gente, tá? Eu posso deixar o quadradinho todo. No meu caso, eu não vou deixar o quadradinho inteiro, não, tá? Eu vou deixar só um triângulozinho, que assim é menos cola que eu uso. Ai, é. Ué, não é, gente? A gente tem que saber a... Tá? Mas quem quiser pode deixar o quadradinho, não tem problema nenhum, não. Só gastar mais cola. E esses triângulozinhos que sobra, depois eu faço outros projetinhos. Eu utilizo tudo. Agora, eu venho com a cola. Ups, fui deixar ela embaixo ali, pera lá, pra não formar meleca. Aqui, eu acho que eu já formei meleca, né, Betânia? Já formou meleca. Mas tudo bem. Tudo bem nada, né? Vamos lá. Passar cola nos triângulozinhos. Eu deixei virada pra não ficar demorando, que é ruim, né, quando a gente tá fazendo projeto. Pode ser cola quente, pode ser dupla face, pode ser cola branca, pode ser a cola que você tiver aí pra fazer as colagens aí dos seus projetos, gente. Porque eu tô usando a de silicone fria, porque eu acho que ela cola mais rapidamente. E a gente deixa um pouquinho, depois é só ver colando. Ó, já passei nos quatro cantos. Tá? Ó, tem nos quatro cantos. Agora aqui, vem aqui, ó. Deixa em pézinho aqui. E já colo aqui. Dá umas apertadinhas, né, pra não soltar. Aí, eu venho aqui, trago essa pra dentro. Aqui, já pra dentro, pra não fazer. Opa! O bom da silicone é que dá pra gente tirar ela, dá uma limpadinha que ela sai, né? É que nem a quente, né? A quente dá pra tirar depois os fiapinhos que ficam também. Prontinho, a nossa parte de baixo da caixinha está pronta. Já tá colada, já, gente. Então, temos a parte de baixo. Agora, vamos pra parte de cima. A parte de cima, a gente já pode riscar ela, tá? Aqui fica um pouquinho de cola do filetinho. A gente já pode riscar ela com esse tamanho aqui, ó. A cola, quando passou, pegou aqui. Então, aqui a gente vem, segura firme e traça. A parte de cima, a tampa, a gente não vai tirar o filetinho, tá? A gente só vai tirar depois um pedaço da borda. Eu vou mostrar já, já, gente. Pera lá. Primeiro, a gente traça. Ela é inteira, sem tirar filete nenhum aqui. Pra caber na caixinha, senão não cabe. Né? Que aquele milímetro que a gente tirou foi pra deixar a parte de baixo menor do que a parte de cima. Porque a parte de cima, sendo a tampa, ela tem que ter um espacinho maior pra poder deixar a caixa. Feito isso, a gente vai fazer o mesmo esquema dali, gente, tá? O mesmo esqueminha. Só que antes de cortar pra colar, a gente vai colocar aqui, ó. Eu vou tirar esse quadradinho, essa faixinha aqui, todinha. Dos quatro cantos. Pra deixar minha caixinha assim, ó. Pra aparecer a parte de baixo, senão não vai aparecer. Vai ficar do mesmo tamanho da caixa e vai tampar toda. Menos que a pessoa queira tampar toda. Aí, não precisa tirar. Nesse caso aqui, eu vou tirar. Dos quatro cantos. Daqui eu guardo, porque a gente usa. A última, a última. Aí, a gente já vai ter a tampinha aqui. Prontinho. Feito isso, a gente vai fazer os cortezinhos também, tá? Né? Ficou quadradinho, ó. Né? Aí, a gente vem aqui e corta. Quem quiser deixar o quadradinho inteiro, pode deixar. Eu vou no esquema do triângulo, gente. Aí, é da opção de cada um, tá? Cada um faz da forma que achar melhor. Que eu vou pra passar menos cola. Gasta menos e menos sujeira também. Aí, aí, né? Ixi, ele ficou. Vou puxar. Vai ficar marcadinho, mas não tem problema. Eu deixei agora a cola em pé, porque ela tava vazando. Essas coisas. Agora vai demorar um pouquinho pra ela descer. Mas faz parte. Tá descendo. É que a minha já tá bem sequinha. Vamos passar já nos quatro cantos, gente. Que assim, depois é só sair colando. Caixinha legal em qualquer ocasião. Não é só para o Natal, né? Às vezes a gente tem papel em casa, papelão. Craft. Dá pra gente fazer caixinha pra gente poder colocar os nossos presentinhos. Lembrancinhas pra quem é revendedora. Aí é uma ótima opção pra tá dando pra cliente também com alguma... Algum mimo no final do ano agora, né? A gente tem que dar algumas coisinhas pras nossas clientes. É sempre bom, né, gente? Lembrar dos nossos clientes também. Agora, eu só ir colando aqui. E a última abinha aqui. A cola de silicone fria é ótima porque ela não fica desgrudando. A cola branca, ela é mais complicadinha pra trabalhar com essas caixinhas mais de espessura mais grossinha, tá, gente? Aí aqui a gente fecha a nossa caixinha. E olha só. Tá? Feita a nossa caixinha. Vamos lá ver o que cabe, ó. Aquele sabonetinho piquititico da Avon. Cabe. Cabe até dois, se bobear, né? Meio que... Fecha também, perfeitamente. Vamos ver aqui o da Natura. Vou até tirar aqui, que esse daqui rasgou o saquinho. Ó, também cabe o da Natura. Aí pode colocar aquelas palhinhas, né? Fica bonitinho também, ó. O sabonetinho da Natura. O da... Eudora? Acho que não vai. Vai! Ai, como não? Foi! Temos também o sabonetinho da Eudora, ó. Cabe bonitinho, sem ficar muito... Aí depois dá até pra colocar a fitinha por cima, gente, né? Fazer um lacinho. Coloca a fitinha, esqueci de pegar, mas assim fica a nossa caixinha pra presente agora no final de ano. Né? Cabe várias opções de sabonetes aí. Então, espero que tenham gostado da dica. Agradeço a presença e por assistirem ao vídeo até o final. Beijoquinhas! E até o nosso próximo vídeo! Tchau.